Olha lá, vai lá Cuidado que tá quente, hein? Tá quente, não tá? Olha, bem feitinho É Vamos lá Vai Vamos lá, do outro lado, pai Aqui, ó, escorrega aqui, ó, no túnel Olha, pai É, igual um bombeiro, ó Que legal Eu tenho medo Quer uma escadinha? Aqui, ó, tem que subir por ali, ó Escada Olha a escada, por foda Oi, pai Oi Eu tenho medo Vai lá, ó Aparece lá na... Eu tenho... Eu tenho... Vamo Vamos Sabe, na bocinha С Vá? Aqui está você Não, eu sou com o caneta